Um pássaro, não é assim que eu caio. Uou! Já calma aí, grandão. Ok. O nível 40. Mega corte! Ok. Eu estou vacilando levemente. Eu estou mais sem cura, mas esses bichos grandes estão dando muita vida. Eu tenho que subir nesse telhado ali. Eu vou ficar vomitando aí de cima. Eu vou ficar vomitando. Eu vou ficar vomitando aí de cima. Não, mais um pouco. Ah, foi muito da borda. Tá. Não, não está contando. Tá contando como se fosse da borda. E se eu fizer daqui? Ah! É um pulo muito específico ou eu estou fazendo errado? Não, não. Não está contando como se fosse da borda. Eu vou ficar muito. O líder da aldeia. Claro, né? Eu devia ter esperado ele estar caindo pra usar o especial. Mas tá bom, vamos lá matar o líder da aldeia. Que a gente consegue. A gente consegue. Não. Toma isso, líder da aldeia. Tu não conseguiu proteger a voz. Não imaginei que acabaria nesse estado deplorável. Por que que tu virou um porco? Quais são as relações? O líder da aldeia. Usa seu corpo gigantesco para esmagar os inimigos próximos ao aterrissar de um pulo. Com sua carne apodrecida e corroída pela chuva da morte, o líder da aldeia fundiu-se com seu rebanho. Ah. Tá bom, eu tinha que acessar isso aqui com o super jump. Não achei que aquilo ia me pegar. Por isso que os bichos aqui estavam dando tanta experiência. E daí me deixa quebrar aquilo ali. Tá. Em frente, então. Ah, tá bom. Ali é super jump. Vamos ver a próxima. É super jump também, tá. Ah, nós podemos ir... Dá pra conferir habilidades. Dá pra conferir também o que isso aqui faz, né? É da hora, pelo menos. Dá pra conferir aqui as partes da academia. Se o ataque do Coitus der um super pulo pra cima, vamos ver. Ah, não. Ele pula sozinho. Tá. Oi, cogumelos. Oi, cogumelos. Quanto tempo? Vocês estão bem mais fracos agora. Peguei esses vestígios aqui. E acabou. Mais rápido. Vamos ali pra frente, então. Tô nível 42. Eu me sinto bem forte. Aqui é só saída, né? É, pra subir é aqui. É só um pulinho qualquer. É só chegar ali, tá. Que bom poder matar esses vestígios num hit. Oi, Mímico. Ou o Mímico é mais pra cima. Mais vestígios de ódio. Eu estou indo. Ups. Que maravilha matar esses passos que me deram tanto trabalho com um hit só. Vocês não podem me vencer. Eu tenho o poder da Irene ao meu lado. E ela era o boss da área. Bom, antes que eu vá, vamos descobrir o que tem nessa área aqui. Para o bem de todos. Tá. Ah, tão bom poder voltar nessas áreas e ser mega, ultra forte. Não, tá? Eu tenho que ter uma coisa ali. Tá? Só consigo imaginar que seja aqui por cima. Opa. Eu não quero descer. Se bem que aqui pra baixo também tem um... Ah, tem os baús. Vamos pegar os baús então. Pedra Demoníaca, diminui o dano sofrido. Pedra fortificada por uma bruxa durante anos. Apesar do danificado, ainda preserva um pouco da sua energia e amplifica o poder da barreira mágica. Uh, da hora. Vamos passar por cima da formiga? Vamos voltar aqui pra cima. Eu não sei o que pode ter aqui de item. Tem que ser alguma coisa em cima, mas eu quero um super pulo. A única coisa que me vem à cabeça. Tá. Adelante. Ah! Eu errei. Ok. Ignorem isso. Isso aí. Porque aqui não tinha nada. É, nada. Ok. O que que tem pra cá? Ah, coisas que não levam dano. Está bem escuro. Vamos avançar com cautela. Isso aqui são minas ou... Isso aqui me lembra os níveis aquáticos do Donkey Kong? Ah, um segredo. Ou caminho certo. Ah, um segredo. Ok. Uh! Esses bichos batem. Eu não prestei atenção na minha vida. Tá bom. Vamos pra lá de novo. Ah, é legal. Dessa vez a gente chega com segredo. O que? Não tem. O que? O que? Caminho secreto Não quero mais ficar aqui Sofro, mas meu corpo Alguma coisa Provavelmente diz ele não morre ou não apodrece Ok Quanto eu tenho de vida? Aqui Eu tenho 199 de vida, então Eu consigo sobreviver Não Eu não consigo sobreviver a 2 hit de 99 Troca Tá, aqui não foi sempre um esgoto, né? Ou seja lá o que isso aqui seja 1 mais 5 de vida Agora eu devo sobreviver a 2 hit E eu peguei todos os itens que tinham aqui Certo Prisão subterrânea Que incrível, ainda está viva Essa é a flor Miga Luz Miga Luz Oi Miga Uma flor misteriosa que emite luz no escuro Eu costumava olhar pra ela quando não conseguia dormir Ela também gostava muito dessa flor Ela quem Não vai dizer? A tua amada 3 pontos pra reduzir o dano Diminui um pouco E aqui diminui Aumento pouco o dano infligido Juramento oculto Executores que eliminam criminosos e protegem o país do fim na noite escura Como sombras Eu sou o Batman Nunca terão glória Terras, esposa ou filhos Dedicando suas vidas à pátria Até o momento da sua morte Aham Até o momento da sua morte Vamos pra cima Ok Entrar Arqueiros Ok, estamos numa zona mais forte Livro proibido Algumas magias para a criação e modificação da vida vêm sendo testadas Criação de seres artificiais Introduzimos uma alma no corpo de um bebê Para infundi-lo com energia vital Dessa forma será possível Que a criança herde os poderes mantendo sua mente infantil Criação de formas de vida mágicas Que dão consciência ao solo e às pedras Ok Isso não parece legal Isso explica aquelas crianças que nós deixamos por aí Ah não Bom, pelo lado bom Eles também tomam dano do poison Uh, mais uma corrente maligna Não é um mímico Ok Não são mímicos Não Tá Agora que eu tô Nossa Vocês estão muito mais fortes Bom, eu gostaria de voltar lá pra cima se vocês deixarem O que é que tem pra baixo Ah Ok Pra cima tem um item Certo Ah não Não quero desviar do tiro de vocês Daquelas coisas ao mesmo tempo Por favor Mata 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 Isso são as criaturas artificiais que eles estavam criando? Mata Era. Então aqui nos leva. Ok. Ah, agora eu me arrependo de tirar minhas coisas que dão mais dano dentro d'água. Tem uma flor ali. Então nós chegamos a Castlevania? Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Eu preciso da marreta pra abrir aquilo ali? Bom, vamos saber que tá ali, tá. Vamos pra direita. Que talvez nos ligue lá de volta. Aqui é a prisão dos imortais. Tu me enganou o jogo. Tá, vamos pegar esse vestígio de ódio. Eu querendo ler ali o que tava escrito. E o jogo me vem com essa. Tá. Tá, vamos achar o coisa que tá fazendo os ratos. Porque senão depois a gente vai ter um problema. Ótimo, arqueiros. Tudo que eu queria ver aqui no escuro. Ah. A parte boa é que nos liga lá em cima, sim. Eu tô sem cura. Ok. Tento tentar sobreviver o máximo que der. Arqueiro. Vai. Droga. Alguma coisa pra cá. Ok. Super pulo ou um grappling hook. Imagino. Ou peraí. Me dá meu double jump, né, jogo? É, nem a pau. Super pulo ou grappling hook ou alguma coisa. Que nos deixa aqui. Tá. Eu descobri o que tinha aqui embaixo. Então... Antes da chuva e da morte, os corrompidos eram trazidos aqui. Ok. Ok. Não temos como passar mais por ali. Hã. Temos que cair por cima de algum jeito. Eu não gostei de ti. Ok. Entrar. Ok. Inimigos que aparecem só atrás de ti. Eu também não gostei dessa sala. Aquele ali. Tu ia estragar muito meu dia se tu me matasse. Seja lá o que que tu era. Nem consegui ler teu nome. Achei que poderia fugir em meio a confusão e acabei assim. Tu era um prisioneiro? Quem é que te botou nesse pote? Tinha que ser um mímico, né? Ah, os caras não podem ser cobaias? O cobaia fugitivo. O cobaia fugitivo usa um vaso contendo uma cobaia para evitar os ataques inimigos. Seu rugido atinge os inimigos próximos quando reage no momento certo. O homem, apelidado como herói do povo, era muito destemido. Após ser preso, foi levado para a área proibida para ser usado como cobaia. Mas consegui escapar dos experimentos, se escondendo dentro dos vasos. Hum. É. A vida era difícil aqui, hein? Um super pulo ali em cima, ou alguma outra coisa. Tá certo. Essa é a última sala. Ah, ele conseguiu me acertar. Não acredito. Eu vou ter que voltar aqui. Ah, já volto. Eu vou no banheiro. Ok. Vamos rever aquela porta antes da... Antes tem que ir por debaixo da água daí, né? A única coisa que dá pra fazer. Ah, um centauro. Eu imagino... Eu vou botar os meus outros dois ataques só pra conferir, mas eu imagino que o poder que eu vou ganhar aqui vai ser uma investida? Interrogação? Tá, vamos ver o que isso aqui faz. Tá, vamos ver o que isso aqui faz. Nós temos mais um slot. Ahn... Se eu tirar isso e isso... Eu posso botar aqui pra ter mais uma prece. Não. Encher a primeira página das dicas. A segunda tá quase lá. Nossa, a terceira tá quase lá. Quarta... Ok. Fortalecer. Precisa de 90. Essa aqui também, aumenta o dano. A marreta talvez seria bom. Eu tenho 84. Tá, vamos esperar. Também nunca vi o arqueiro, né? Ah, isso aqui é um... É um outro parry. Eu não sou bom em atacar o lobo, mas vamos tentar. Desgraça. Tá. Vaza. Só... Só vaza, lobo. Ok. Nada. Como eu não gosto desses lobo. Habilidades. Pode pôr minha espada de volta. Pode pôr isso aqui de volta. E pode pôr o arqueiro. A gente não usou o arqueiro ainda. Aiá! Não sei se vai ter muito inimigo voador aqui, né? Mas... Não sei se vai ter muito tempo. Não sei se vai ter muito tempo. Não sei se vai ter muito tempo.